Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vim mostrar mais perfumes novos na coleção, em específico backups. Gente, não me achem maluca, mas assim, quando eu vejo um perfume que eu amo com um preço incrível, dificilmente eu consigo me segurar, a menos que eu não tenha nem um pouquinhozinho assim de crédito no meu cartão. Então, tiveram dois backups aqui que não foi proposital, foi por conta de uma, digamos, propaganda enganosa, sabe? Mas que no final das contas vai servir aqui para o propósito do canal e também para eu usar. Mas eu já vou começar aqui com o primeiro, que é o La Vie Belle tradicional. Sim, eu tenho um La Vie Belle e eu comprei mais um. Não estou rica ainda, gente, mas é porque ele estava num preço maravilhoso. A única ressalva que tem aí com essa compra foi só porque a caixa veio amassada. Eu acredito que foi por este detalhezinho aí que vocês estão vendo, que esse perfume estava com um preço maravilhoso. Mas no geral, gente, está tudo ok, ele veio lacrado. Ele só está aí do lado de fora, sem o celofane e tudo mais, porque eu, né, lógico, já abri, fiz um Reels lá para o Instagram. Aí eu vou pegar aqui o meu outro La Vie Belle em uso, para vocês verem a diferença deles, gente. Esse meu aqui que está em uso, ele tem 75ml. Visualmente parece que não é tão diferente assim, né? Mas está aí para vocês verem a diferença dos tamanhos. E aqui é a caixinha, né, desse meu que está em uso, que é de 75ml. A mesma coisa, gente. Eu dei muita sorte nesses dois, mas principalmente nesse de 100ml, que eu paguei R$309, detalhe, parcelado e sem juros. Isso para mim, assim, conta muito. Aparece algumas promoções, às vezes nem tão boas quanto essa daí, que o perfume ou ele é uma vez no cartão, ou no boleto em uma vez, né, boleto à vista, ou no Pix. E esse daí parceladinho ficou nesse preço. Eu, inclusive, compartilhei no meu story lá do Instagram. Então, não sei se alguém conseguiu aproveitar essa promoção aí, mas na hora que eu recebi essa promoção, eu já corri logo e comprei. Porque é assim, tá, gente? Tem que comprar logo. Para quem me pergunta como que eu consigo esses preços, eu participo de um grupo que é do Dimas. Ele posta diariamente diversas promoções de diversas lojas. São sempre lojas seguras e confiáveis. Muitas vezes eu acabo perdendo as promoções lá e as minhas amigas postam no outro grupo que a gente tem. Para que, caso a gente tenha interesse, né, acabe não perdendo. E eu, graças à minha amiga Fabi, que, inclusive, ela tem canal aqui no YouTube, que é o Fabi Dicas de Perfumes. Obrigada, Fabi. Se não fosse por ela, gente, eu tinha perdido essa promoção aí, que eu achei, assim, incrível. Eu vou deixar o link do grupo do Dimas fixado aqui no primeiro comentário. Os grupos enchem rápido. Então, quem tiver interesse, tem que clicar para entrar logo no grupo. Eu paguei esse preço excelente nesse perfume, mas eu poderia ter pago ainda menos. Vocês acreditam que eu esqueci de entrar pelo Cuponomia para ativar o cashback da Amazon, gente? Nossa, mas eu fico tão chateada comigo quando eu faço isso. Sabe, eu vou ali na empolgação da compra e acabo esquecendo de entrar no Cuponomia. Por isso que eu falo para vocês, gente, tentem sempre lembrar de passar primeiramente no Cuponomia para verificar se tem algum cupom de desconto, se tem algum cashback na loja que você vai fazer compra online naquele dia. Então, eu poderia ter pago ainda mais barato nesse perfume. No caso, eu teria pago os R$309,00 do mesmo jeito. E depois de um tempo, eu receberia o cashback. Hoje, por exemplo, a Amazon está com 5,2% de cashback lá pelo Cuponomia. Suponhamos que eu tivesse comprado esse perfume hoje por R$309,00, ativando o cashback lá pelo Cuponomia. Eu receberia de volta cerca de R$16,00. Vocês têm noção do que eu deixei de ganhar? Era R$16,00 umas moedinhas, mais ou menos, que eu receberia de volta. Então, vale muito a pena a gente sempre entrar pelo Cuponomia para fazer alguma comprinha online. Se tiver um cashback, é só ativar que você não tem nenhum trabalho de sair dali e ir procurar o aplicativo ou o site da loja. Clicou ali em ativar cashback, você já vai diretamente para a loja, gente. Vocês têm noção do que é isso? Falando nisso, ontem mesmo, o Cuponomia me notificou sobre um cashback do Boticário que eu havia recebido. Pensa na felicidade quando eu vejo lá na minha telinha algum cashback aprovado e liberado. Eu amo, gente. Ali em cima eu mostrei uma partezinha lá que foi R$169,99. O valor total da compra que eu fiz no O Boticário, nesse dia, pelo Cuponomia, estava com 3,5% de cashback. E como deu tudo certo na compra, hoje eu recebi R$5,95 de volta. Para se cadastrar, você clica no link que está fixado aqui no primeiro comentário. É super fácil e totalmente gratuito. Você que já tem cadastro, para aproveitar é só não esquecer de passar no Cuponomia antes de fazer alguma comprinha online. Agora vamos para outro perfume novo na coleção, que é o Glamour Miride. Também é um backup. Eu não queria comprar esse daí, eu estava fazendo o meu estoque dos antigos. Esse daí, para quem tinha alguma dúvida sobre ser refilável ou não, fala tanto na caixa que ele é um produto refilável. Não sei se já começaram a vender os refis, mas como vocês viram aí, ele é desrosqueável. Como eu mencionei agora há pouco, eu estava fazendo o meu estoque dos antigos, então eu comprei lá na foto. Estava a foto do antigo, do modelo anterior a esse. Na descrição não mencionava em absolutamente nada que era a nova versão. E me deu a curiosidade de conversar com a pessoa da loja, né? Eu perguntei, ah, é a versão antiga, né? A pessoa falou que não, que era a nova versão, só que ela não tinha conseguido trocar a foto. Aí eu penso, tudo bem, não conseguir trocar a foto, mas e a descrição? A pessoa pode colocar na descrição que vai a versão nova. Então, eu fiquei chateada, eu até falei para a pessoa que eu não iria receber. Mas, como eu produzo conteúdo aqui para o YouTube, eu pensei, tá, vou receber e até eu posso fazer uma base, né, comparativa. Se ele tá parecido com o anterior, se não está, se mudou alguma coisa, se não mudou, enfim. E algumas de vocês se mostraram interessadas nessa análise comparativa. Se tá mais ou menos do mesmo jeito do anterior ou não. Eu comprei lá pela Shopee, tô cobrindo aí o nome da loja porque eu não vou indicar por conta desse erro, né? Que, né, é chato você compra uma coisa e recebe outra. Enfim, paguei R$104,68. Daí, como o meu pensamento era de recusar receber esse perfume para que houvesse a devolução, eu fui em busca de uma outra loja que vendia essa versão aqui, que é a mais antiga. Encontrei lá a loja com a foto bonitinha e chamei a pessoa lá no chat. Foi, sabe, eu fui extremamente bem atendida pelo Samuel da loja Arcanjo Perfumes. Aí, eu fui pedir pra ele, né, perguntei se tinha como ele me mandar algumas amostrinhas, porque eu tenho um canal no YouTube. Eu gosto, né, de fazer análises aí, ali, de alguns perfumes e tudo mais. Que as amostrinhas acabam ajudando bastante a decidir comprar um perfume ou não. E as amostrinhas também ajudam na produção de conteúdo aqui no geral. E, gente, é sempre o que eu peço. Eu nunca peço produto, eu acho isso muito feio. Acho horroroso, gente, que fica lá nas lojas, nas marcas, pedindo produto. Então, eu jamais faço isso. Pedi as amostrinhas pra ele e tudo mais. Gente, ele me mandou muitos mimos. Eu fiquei muito feliz. E um dos mimos foi esse perfume aí, da Leon Mor, que é esse mais beijo, que eu tinha muita curiosidade. Eu não tenho na coleção, nunca vi pessoalmente, nunca experimentei. Então, foi um dos mimos que ele mandou. Então, é mais um perfume novo aqui pra coleção. Nos usadinhos da semana, eu vou ter usado e eu conto tudo pra vocês. Eu paguei R$105,43 no Glamour Miride, esse da versão antiga, na loja Arcanjo Perfumes. Mais uma vez, Samuel, muito obrigada pelo excelente atendimento que você me deu lá no chat. E muito obrigada pelos mimos que você enviou. Amei muito e vai servir bastante para os conteúdos aqui desse canal. A loja ainda tem algumas unidades desse Glamour Miride aí, na versão antiga. E também tem vários outros perfumes. Quem tiver interesse em comprar alguma coisa na lojinha dele, pode clicar aqui no link que está fixado no primeiro comentário. Porque eu super recomendo, é uma loja de confiança. E agora, o último, mas não menos importante, perfume novo na coleção. É esse Body Splash da linha Encanto, que é o Glamourosa e Cativante da Avon. Esse Body Splash, que tem, assim, uma performance de eau de parfum aqui na minha pele. Já tem resenha dele completinha aqui, pra quem tiver interesse. É só procurar alguns vídeos anteriores a esse daqui. Eu paguei R$37,99 nesse Body Splash. Mas esse daí eu comprei da consultora, que é a minha vizinha. Não comprei online. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui nesse canal. Que não foi simplesmente um vídeo aí de perfumes novos na coleção. Tem dicas aqui de como economizar. E os links estão aqui fixados no primeiro comentário. Obrigada a todo mundo que assistiu. Principalmente quem chegou até aqui nesse ponto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.